Bombinha branca que está fazendo Lavando roupa pro casamento Vou me lavar, vou me trocar Vou na janela pra namorar Passou um homem de terno branco Chapéu de lado, meu namorado Mandei entrar, mandei sentar Cuspiu no chão Limpa aí seu porcalhão, tenha mais educação 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 Bombinha branca que está fazendo Lavando roupa pro casamento Vou me lavar, vou me trocar Vou na janela pra namorar Passou um homem de terno branco Chapéu de lado, meu namorado Mandei entrar, mandei sentar Cuspiu no chão Limpa aí seu porcalhão, tenha mais educação Limpa aí seu porcalhão, tenha mais educação Limpa aí seu porcalhão, tenha mais educação Limpa aí seu porcalhão, tenha mais educação